E hoje os meninos Cícero Alves e Fernando Lins abordam no Cineclube mais uma obra bem interessante. Vamos descobrir qual é agora. Olá pessoal, está começando mais o Cineclube e hoje iremos falar de um dos grandes mestres do cinema, Fritz Lang. Fritz Lang iniciou sua carreira na Alemanha, porém sua arte cinematográfica foi capaz de perpassar as fronteiras, criando uma legião de fãs que o cultua até hoje. Fritz Lang é um dos grandes diretores expressionistas. Sua grande facilidade de trabalhar com essa vanguarda se dá pelo fato dele ter participado da Primeira Grande Guerra, onde o mesmo foi gravemente ferido. Fritz Lang teve o início de carreira um pouco conturbado. Sua visão ferida da guerra fez com que o mesmo adentrasse na escola estética expressionista. Vanguardar essa que buscava como objetivo negar o mundo burguês e externar a maneira como os realizadores ou diretores viam o mundo. No movimento, Fritz Lang produziu sua obra-prima, Metrópolis, o filme que buscava discutir a relação entre as máquinas e os trabalhadores nas grandes metrópoles, com ênfase para o sentimento de humanidade perdido no processo de produção. O filme inicialmente conquistou o ditador alemão Adolf Hitler por trazer consigo alguns signos do socialismo. Foi proibido na Alemanha devido Lang ter recusado o convite de Hitler para gravar alguns filmes de ideologia nazista. Antes da acessão do nazismo ao poder, Fritz Lang já viu nas ideologias levantadas por Hitler um perigo para a Alemanha, como também para o restante do mundo. Seguindo essa ideia, lançou seu último filme na fase expressionista, M, o vampiro de Useldorf. Na obra, Lang denuncia práticas nazistas que já criavam na Alemanha histeria e cinismo, como novas formas de imposição do poder. Após o lançamento do filme, Fritz Lang se viu obrigado a deixar a Alemanha, fugindo inicialmente para Paris, e depois para os Estados Unidos, onde continuou produzindo. Com o final da Segunda Guerra Mundial, Lang volta para a Alemanha na década de 50, e lá ainda realizou três filmes antes de se aposentar. Sua última obra foi o filme Os Mil Olhos de Dr. Mabuse. Fritz Lang influenciou vários cineastas, como Godard, Truffaut, Buniel, Oswelles e etc. Lang faleceu em Los Angeles em 1976, aos 85 anos. Cineclube de hoje fica por aqui. Para quem gostou do assunto, visita a fanpage do Chaplin ou acesse o site o chaplin.com. E caso queiram rever o nosso programa, visite o perfil do programa Diversidade no YouTube. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho